Música Pão legal, a minha gente Quem é ser bem, quem é mais feliz, quem compreende Que a amizade não decorre em continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda dor, de toda raça, toda criança, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, droga, macra, mas o que me agrada É que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos tem que aprender o que ensinar Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Sei que a mim Mas nada disso importa Pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser Bom dia, meus amores Bom dia, bom dia, bom dia Como estão? Hã? Hoje é que dia mesmo da semana? Quarta? Quinta-feira Hoje é quinta-feira Dia de alegria A todos bom dia E o meu canto diz Que o dia de hoje Seja bem feliz Graças a Deus Que dia feliz Alegre Tristeza aqui, ó Não tem vez Acordaram? Sim, estão tomando café deitada ainda Ah, mas pelo menos estão assistindo a aula, não é verdade? Meus amores Hoje nós vamos ter uma história E essa história Ela é um conto clássico, na verdade Uhum Muito legal Será que vocês já ouviram falar O Mágico de Oz? Hã? O Mágico de Oz é um conto muito divertido Muito legal Vocês já ouviram falar? Hum? Então se hoje tem história Temos que começar com os combinados Mãozinha de peixe Uma história vai começar Nossos ouvidos vão escutar Olê, 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 olá Olê, 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 olá Zip, 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 zá A boquinha vai fechar Zip, 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 zô A boquinha já fechou Joga a chave fora Vamos lá Olha a capa deste livro Olha que lindo Consegue ver? Ah, quem tá aqui nessa capa? A Dorothy Vocês conhecem a Dorothy? Ah, quem mais? Tem um leão Quem mais? Vamos conhecer este conto? Sim, o Mágico de Oz Era uma vez Uma menininha chamada Dorothy Ela morava no Kansas Junto com seus tios E um lindo cachorrinho chamado Totó Olha a Dorothy e o Totó Eles adoravam brincar juntos Um dia Veio uma tempestade Com um tornado Dorothy e Totó Correram para casa Mas o tornado Fez a casa subir até os céus E foi parar em uma terra distante Olha só onde foi parar A casa deles Meu Deus Olha o tornado aqui embaixo Nossa Dorothy e Totó Foram para o mundo de Oz Lá no mundo de Oz Eles conheceram uma bruxinha Ela era boa Ela era boa Disse Dorothy Somente o Mágico de Oz Poderia ajudá-la A voltar para casa A bruxinha falou A bruxinha também Deu um sapatinho mágico Para a Dorothy E falou Para ela seguir A estrada de Tijolos Amarelos Olha só Olha o sapatinho Nossa Será que esse sapatinho É mágico No caminho Dorothy fez Três novos amigos Que também estavam Procurando O Mágico de Oz Um homem De lata Que queria um coração Um espantalho Que queria um cérebro E um leão covarde Que queria ser corajoso Cada um Tinha um sonho Um desejo Os cinco amigos Seguiram pela estrada De tijolos amarelos Vivendo muitas aventuras Para chegar Ao castelo Mágico Olha só Uau Será que eles conseguiram Chegar no castelo mágico? Chegando ao castelo O mágico disse Que poderia ajudar Os três amigos De Dorothy Pois durante a jornada O homem de lata Provou ser bondoso Por isso Teria um coração O espantalho Teve que usar O cérebro E o leão Teve que ser Corajoso Já Dorothy Precisaria pedir A bruxa boa Nesse instante A bruxa boa Apareceu E disse A Dorothy Que a resposta Para ela voltar Para casa Estava com ela O tempo todo Não acredito O sapatinho Mágico Que a bruxa Havia lhe dado Nossa A Dorothy Nem percebeu Pois é Amigos Dorothy Então Bateu Os sapatinhos Plim 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 E desejou Bem forte Voltar Para casa Neste instante Uma luz Apareceu E levou Dorothy E Totó O seu companheiro De volta Para o Kansas Onde foram Felizes Para sempre Olha só Ela conseguiu Com os sapatinhos Mágicos Sensacional Essa história Cada um Com desejo Cada um Com sonho Qual é o seu sonho Qual é o seu maior desejo O que você Mais quer Será Se você quer Ganhar uma boneca Será Que você quer Ganhar um carrinho Uma bola Qual é o seu sonho Hã Hum Quero saber Essa história Chegou ao fim Pim Pirim Pim A história Chegou ao fim Essa história Entrou por uma porta E saiu por outra Quem quiser Que conte outra Quem vai aí Contar a outra história Hã Quero saber Hã Quero saber Turminha Nós vamos ficar Por aqui hoje Certo Até amanhã Na nossa próxima aula Beijo Turminha Fiquem com Deus Se cuidem Tá bom Tchau 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 Tchau